Hum, 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 hum De hoje aí, bota pra cá Esse é o ritmo da tropa do Pixote, cara Que onde é essa? Iago Gomes bota em uma e tá vendo o dash Que onde é essa? O 2R bota em uma e tá vendo o dash Que onde é essa? O LT bota em uma e tá vendo o dash Tô malzão, tô embraçado Tô malzão, tô embraçado Boto nas fotos, nas fotos, nas fotos, nas fotos E eu boto no rabo Boto na burroca, boto no cu Tiro do cu e boto na buceta Boto na burroca, boto no cu Boto na burroca, boto no cu Tiro do cu e boto na botona, boto na botona, boto na buceta Piranha Tchafada Chamo o Iago no WhatsApp pra poder entrar na vara Piranha Tchafada Chamo o 2R no WhatsApp pra poder entrar na vara Tchafada Chamo o Iago no WhatsApp pra poder entrar na vara Ei, na vinha, eu sei safadinha Boto na chota, boto no cu Tchafada Ei, na vinha, eu sei safadinha Boto na chota, boto no cu Tchafada 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 Que o Dessa O 2R bota em uma E tá vendo o Dessherê Que o Dessa O LT bota em uma E tá vendo o Dessherê Tomalzão Tem braçado Tomalzão Tem braçado Boto nas fotos Boto nas fotos Boto no rato Boto na chota, boto no cu Boto na burroca, boto no cu Tiro do cu e boto na buceta Boto na burroca, boto no cu Boto na burroca, boto no cu Tiro do cu e boto na buceta Piranha Tchafada Chamo o Iago no WhatsApp pra poder entrar na vara Piranha Tchafada Chamo o 2R na Fiz Da bio O Disap pra poder entrar na vara O Tem Gorroca, boto na buceta Vem na vinha, sou safadinha Boto na chota, boto no cu Vem na vinha, eu sou safadinha Boto na chota, boto no cu Tchac 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 ZAK! ZAK! ZAK!